Olha, vamos agora ao vivo com a minha querida Day Oliveira, ela já tá no jeito aqui, já tá posicionada, porque agora é oficial, né Day? Carnaval cancelado em Três Lagoas. Isso mesmo, Rude, oficial, a gente já havia trazido essa notícia, a manifestação do prefeito, né, algumas semanas atrás, em relação às festas de carnaval aqui no município, que ele já gostaria que não acontecesse, e hoje foi publicado oficialmente, então, um decreto dizendo, né, desta proibição, tanto das festas que seriam, né, que poderiam ser realizadas pela Prefeitura de Três Lagoas, não serão, e inclusive neste decreto, ele prevê a penalização de empresas, instituições, pessoas que se aglomerem, que façam festividades entre os dias 25 e dia 5 de março, alusivas referente à data de carnaval. Pode ser penalizadas, cometer infração de medida preventiva sanitária em relação a essas doenças, né, gripais aqui do município, influência H1N1, influência H3N2 e, principalmente, a Covid-19 aqui no município. Então, este decreto está publicado no Diário Oficial da Somaçu, dos municípios do estado de Mato Grosso do Sul, a verba que seria utilizada para essas festividades, ele vai utilizar justamente para medidas preventivas aqui do município, medidas sanitárias para melhor proteção dessas doenças aqui no município de Três Lagoas, e também para reduzir a fila de pessoas que precisam fazer cirurgias eletivas aqui no município. Então, o dinheiro será revertido para a saúde, haverá esse melhor investimento aí, e, então, canceladas as festas. É muito importante, né, se atentar a este decreto, porque haverá fiscalização durante esses dias de carnaval aqui no município. Então, quem desobedecer a essas regras poderá ter penalidade civil. Eu volto com você aí no estúdio, Rúdia. Obrigado. Obrigado.